Gente, eu tô aqui com o meu amigo Salun do restaurante Califas, que você já conhece e nós vamos entrar na cozinha deles pra você entender como é feito toda a qualidade e o preparo dos alimentos do Califas, né Salun? E o funcionamento da cozinha, inclusive. Maravilha! Aí vocês vão estar vendo imagens. Aqui o kibe é ralado, tudo feito na hora, né Salun? Nós temos aqui um moedor de carne, onde o kibe cru que você pede à mesa é moído na hora. Carne absolutamente fresca, tá? Legal, muito bom. Nós temos aqui o Alexandre preparando um pão sírio. Ah, que legal. Também, para que vocês possam visualizar o nosso forno de esfirra. Maravilha! Onde assamos as deliciosas esfirras Califas para vocês. São vários sabores, isso que eu já vim comer é muito bom. Vários sabores. Vários sabores, né? Temos aqui a Rejane, a nossa colaboradora, que está ali ao lado da lavadora de louças. Legal. A dona Eliana, enfim. E a Tio Califas, você já sabe, é o restaurante árabe mais tradicional da cidade. Além dos pratos típicos à la carte, que você pode pedir na hora do almoço, à noite também. Tem um buffet self-service, né Salun? Self-service das 11h30 até as 15h. 19h90 de terça a sexta, você come à vontade. Maravilha! E frisando também, o Califas é a primeira casa árabe legítima de Guarulhos. Maravilha! E tem outra coisa, agora eu sei que tem happy hour, não é isso? Toda semana, quais são os horários das datas? Às 17h até as 20h, por R$25, você toma a chopp da Braum Master à vontade. Não existe essa promoção nem em São Paulo. Peraí, das 17h até? Até as 20h, de terça a sexta. De terça a sexta. Gente, se você não conhece o Califas, você tem que conhecer. Venha conhecer o almoço, que é uma delícia. Venha conhecer os pratos típicos. E o happy hour de final de semana, que é uma diversão. Aqui é realmente o verdadeiro restaurante árabe de Guarulhos, né, seu aluno? Absoluta certeza. E todo sábado, dança do ventre. Maravilha! E qual que é o telefone? 2451-8818, inclusive para delivery também, Elisio. Delivery, maravilha! E o endereço? Rua Cônigo Valadão, 1364, esquina com a rua Itapejica. Califas, árabe aqui em Guarulhos, pra você. Vem! Venha, primo!